Quente um elefante! Olá! Vamos aprender as cores colorindo essas bolas! Primeiro, cada uma vai para o seu lugar em cada vaso! Agora, as torneiras de tinta podem se posicionar! Vamos encher o primeiro vaso com tinta vermelha! O segundo, vamos encher com tinta laranja! O terceiro será completado com tinta amarela! O quarto ficará cheio de tinta verde! E o quinto vaso, vamos encher com tinta azul! Muito bem! Agora, podemos recolher as torneiras! E as bolas podem sair dos vasos! Estão todas coloridas! Uma bola para cada dedo! Vou estourar essa bola! Uau! Quantas bolinhas vermelhas! Manda outra! Vou estourar essa também! Uau! Quantas bolinhas laranjas! Quero estourar essa bola! Uau! Quantas bolinhas amarelas! Vou estourar a bola verde! Ah! Quantas bolinhas verdes! Hã? Ijeje! Vou estourar a última bola! Uau! Quantas bolinhas azuis! Tchau, tchau! Olá! Vamos brincar na pista colorida! Uhul! Hora do looping! Um salto na rampa! O carro tinha cor... Azul! Ei! De novo! Uhul! Olha o looping! Vamos saltar! Esse carrinho era de cor... Vermelha! Vermelha! Vamos de novo! Iupi! Uma volta no looping! E vamos saltar! A cor do carro desta vez era... Amarela! Amarela! Estou aqui! Uhul! Olha o looping! Agora a rampa! Qual era a cor do carrinho? Laranja! Laranja! Vamos mais uma vez! Êêêêê! Cuidado pro looping não te deixar tonto! E um salto! Que cor tinha o carrinho nesta volta! Verde! Mais uma vez! Uhul! E outro looping! Um grande salto! Um grande salto! Um grande salto! Ah precisamos! Tô! Chegou bunk boarding! Ai é... Annam! Ah! E um do oag! Ali, vai! É que aí? É! Tá um pouco bagunçado! Tive uma ideia! Vou trazer o cesto de lixo pra cá! E vou começar a recolher o lixo do quarto! Êêêê! Agora vou guardar os brinquedos na caixa! Essa bola fica aqui! Êêê! O livro! Vou guardá-lo com os outros! Bem aqui! Isso! As canetas coloridas! O lugar delas é na gaveta! É isso aí! Terminei a limpeza! O que será? Oi! Ei! Devagar! Eu tinha acabado de arrumar tudinho! 1, 2, vamos fazer um bolo! 3, 4, adicione no prato! 5, 6, misture, misture, misture! 7, 8, temos de esperar! 9, 10, vamos! Toma de novo! 1, 2, vamos fazer um bolo! 2, 3, 4, adicione no prato! 3, 4, adicione no prato! 5, 6, misture, misture, misture! 7, 8, temos de esperar! 9, 10, vamos comer de novo! 1, 2, você vem conosco! 1, 2, 3, 4, faremos mais bolos! 5, 6, misture, misture, misture! 7, 8, no meu prato! 9, 10, fizemos de novo! Nossa! Como está forte essa tempestade de areia! Olha, Tim! Será que encontraremos esse ovo misterioso? Vamos lá! Não! Vamos pra cá! Lá tem... Água! Tudo bem, Tim! Vamos nessa! Esse é o caminho, Kent! Nossa! O que será que tem ali? Vamos decifrar esse enigma! O que é esse desenho? Um barco! Sim! Um barco! E este outro? O que é? Um trem? É um trem! É um trem! E este? Um ônibus! É um trem! É isso aí! Vamos abrir! Vamos em frente! Olá! Eu sou o Kent! Olha só o que eu trouxe pra gente ver! Um livro sobre veículos! Que legal! Um carro de sorvete! Saindo um sorvete para o meu amigo Kent! Que gostoso! Vamos ver o próximo veículo! Uau! Uau! Se eu estivesse cozinhando e de repente... Ah! Fogo! Fogo! Preciso de ajuda! Carro de bombeiro! Pode deixar que vamos apagar esse fogo! Ah! Em mim não! Em mim não! Hahaha! Vamos ver o outro veículo! Nossa! Hã? Ônibus escolar! Legal! Eu sou o motorista! Agora o último veículo! Oh! Hã? Hã? É o Lucas! Ele veio de carro! Já estou indo, Lucas! É a tua mãe! Tchau! Tchau! Aplausos! As rotas do ônibus são rosas! 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 As rotas do ônibus são rosas! Na cidade das cores As portas do ônibus são verdes Verdes, verdes As portas do ônibus são verdes Na cidade das cores A buzina do ônibus é vermelha Vermelha, vermelha A buzina do ônibus é vermelha Na cidade das cores Os parabrisas são azuis Azuis, azuis Os parabrisas são azuis Na cidade das cores O ônibus da escola é amarelo Amarelo, amarelo O ônibus da escola é amarelo Na cidade das cores Oh, é meio dia E Tina está indo almoçar Olá, eu sou o Kent Uau Uau O que é isso? Vamos descobrir Nossa É uma máquina do tempo Oh Vamos fazer uma viagem? Como que isso funciona? Deve ser essa alavanca Nossa O que está acontecendo? Ah, não Estou viajando no tempo Que lugar é esse? Parece um homem das cavernas Ele está fazendo pinturas na pedra Ah, aqui vou eu Nossa Aquilo é uma caverna? Vamos dar uma olhada É o desenho de uma mão Vamos colori-la de rosa Será que tem mais desenhos lá dentro? Ah, tem sim Um homem Uma cabana Vamos colorir Um homem Vou usar a cor roxa E... Um mamute Eu vou colorir De laranja A cabana Eu vou pintar De amarelo Uma vaca Vou pintá-la de vermelho Eu adoro colorir Ele também gosta Essa viagem me deu uma fome E esta refeição está muito gostosa Ei, pra onde você vai correndo assim? Deixa eu terminar de comer Oi? Ah, não Deixa eu voltar pra máquina do tempo Eu quero voltar pra casa Oi, Kent Ufa! Olá! Eu sou o Kent Vamos conhecer as formas geométricas com esse cubo mágico O primeiro será o quadrado O primeiro será o quadrado Com a varinha mágica eu lanço um encanto O quadrado vermelho flutua sobre o cubo E ao encaixar-se novamente Uma surpresa ao cubo mágico vai revelar Uma chuva de quadrados vermelho Uma chuva de quadrados vermelhos Viva! O quadrado é... Vermelho! A próxima forma geométrica é... A estrela Com a varinha mágica eu lanço um encanto A estrela verde flutua sobre o cubo E ao encaixar-se novamente Uma surpresa ao cubo mágico vai revelar Uma chuva de estrelas verdes Viva! A estrela é... Verde! Ufa! 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 A próxima forma geométrica é... Ufa! O retângulo! Ufa! 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 A primeira forma geométrica é... Emretanto! Ufa! 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 A primeira forma geométrica é... Ufa! Ufa! geométrica é o círculo! Com a varinha mágica eu lanço um encanto! O círculo rosa flutua sobre o cubo e ao encaixar-se novamente uma surpresa o cubo mágico vai revelar! Uma o círculo é rosa! A próxima forma geométrica é o triângulo! Com a varinha mágica eu lanço um encanto! O triângulo amarelo flutua sobre o cubo e ao encaixar-se novamente uma surpresa o cubo mágico vai revelar! Uma chuva de triângulos amarelos! Viva! O triângulo é amarelo! Até a próxima! É bom brincar, diversão sem parar! Quando estou em casa amo brincar! Brincar é divertido, você também gosta! em casa vou brincar, jogar sem parar! Jogar e desenhar! Vou ler um livro, fazer biscoitos, amo cozinhar! fazendo jogos com os meus blocos! Faço muita arte e bonecos de meia! É bom brincar, diversão sem parar! É bom brincar, diversão sem parar! Quando estou em casa amo brincar! Em casa vou ficar, eu amo jogar! Jogos em casa, diversão sem parar! Eu ajudo a cuidar! Eu ajudo a cuidar do lar! Na cozinha varrendo o chão! Cantando os pássaros lá na janela! Vendo TV ou um desenho! É bom brincar, diversão sem parar! Quando estou em casa amo brincar! Em casa vou ficar, eu amo jogar! Jogos em casa, diversão sem parar! Uhuuu! Uhuuu! Olá! Eu sou o Kent! Hã? Quem deixou isso cair? Vamos ver o que é! Ah! Aventura do dia! Brincar com os amigos? Oba! Vamos lá! Olha, uma cesta de brinquedos na porta da minha casa! Será que todos estão aqui? Ué, não tem ninguém aqui dentro? Pra onde será que eles foram? Ei, Tim! Oi, Kent! Vou te dar um brinquedo! Este aqui! Um helicóptero! Ei! Helicóptero azul! Bola de futebol! Uma bola de futebol laranja! Vamos ver quem mais eu encontro! Pego! Também vou te dar um brinquedo! Que tal este... Navio! Navio amarelo! E uma bola de futebol! Bola de futebol roxa! Quem está ali na sombra? Luke! Vou te dar um brinquedo! O que acha deste... Carro? Um carro rosa! E uma bola de futebol! Bola de futebol vermelha! E agora? Ué! Acabaram os brinquedos! Vou pegar outros lá em casa! Talvez ainda tenha algum... Hã? Meus amigos estão aqui! Navio! Helicóptero! E carro! Missão cumprida! Olá! A roleta das cores! Uau! Êêêêê! Eu vou girar o ponteiro para sortear uma cor! Atenção que o ponteiro vai parar! Ah! Êêêê! Qual a cor das bolinhas? Vermelho! Uau! A roleta das cores novamente! Êêê! Uhul! Eu vou girar o ponteiro para sortear outra cor! O ponteiro já vai parar! Ah! Êêê! Qual a cor das bolinhas? Amarelo! Ha-ha! Oi! Lá vem a roleta das cores de novo! Êêê! Eu vou girar o ponteiro para sortear mais uma cor! O ponteiro já vai parar! Hum! Êêê! Qual a cor das bolinhas? Rosa! Ha-ha! Oi! Olha lá! A roleta das cores chegando mais uma vez! Êêê! Eu vou girar o ponteiro para sortear uma última cor! O ponteiro já vai parar! Que coisa? Êêê! Qual a cor das bolinhas? Verde! Até mais! Olá! Eu sou o Kent! Hoje vamos conhecer as formas geométricas! Hã? Um baú? Um baú! O que tem dentro dele? Uau! É um triângulo! Vamos continuar nossa aventura! Um pé de laranja? Será que eu alcanço? Ah! Vamos tentar covaria mágica! Olha! Um círculo! Vamos continuar andando pela floresta! E ir atrás de outras formas geométricas! O que podemos formar com essas bananas? Um quadrado! Haha! Que legal! Encontramos várias formas geométricas pela floresta! Triângulo, círculo, quadrado! E com um pouco de mágica, temos uma estrela! E onde as estrelas ficam? Lá no céu! Onde todas elas brilham! Até a próxima! Olá! Eu sou o Kent! Oi, passarinho! O que ele vem entregar? Ah! Aventura do dia! Ah! O Mago do Tesouro! E nós estamos aqui! Vamos caminhar em direção à ponte! Então, seguiremos pela trilha até a floresta! Depois de atravessarmos toda a mata, chegaremos ao mar! E com mais alguns passos, estaremos no topo da montanha! Na Ilha do Tesouro! Vamos lá! Aqui está a ponte! E ali tem um carro estacionado! Seria legal atravessar a ponte com ele! Vrum! Vrum! Estamos atravessando a ponte de carro! Que legal! E qual será a nossa próxima etapa? A floresta! E para isso, precisamos de uma caminhonete com rodas grandes! Vamos lá! Precisamos atravessar toda a mata! Oba! Os pneus grandes facilitam andar pela estrada de chão! A travessia da floresta está acabando! Chegamos no mar! E daqui para frente, continuamos de barco! Todos a bordo! Estamos atravessando o mar de barco! Daqui a pouco, chegaremos à montanha! E como vamos subir até o topo? Helicóptero! Vamos voar para cima! Está ficando cada vez mais alto! E lá está! O topo da montanha! Vamos pousar ali mesmo! Conseguimos! Agora, vamos abrir o baú do tesouro! O que será que tem dentro dele? Um avião! Ei! Até a próxima! Oi, gente! Que frutas lindas! Acho que me deu fome! Espere aí, Kent! Antes você tem uma missão! O quê? O que é para fazer? Desenhar linhas diferentes? Como assim? Vamos ver o que é! Está preparado para a diversão? Estou sim! Kent, desenhe linhas verticais! Muito bem! Êêê! Linhas verticais estão nos prédios! Agora, desenhe linhas horizontais! Isso! Muito bom! Êêê! Linhas horizontais estão nas ruas! Você consegue desenhar em zigue-zague? Isso! Linhas em zigue-zague estão nas montanhas! Que tal linhas curvas? Kent, faça linhas curvas! Ah! Minhas curvas estão nas ondas do mar! Que tal pontilhado? Isso! Desenhe um pontilhado! Tudo bem! Linhas pontilhadas como pequenas formigas! Linhas pontilhadas como pequenas formigas! Linhas curvas! Linhas curvas! Linhas pontilhadas! Linhas pontilhadas! Linha pontilhada! Agora é hora da maçã! Tarefa do dia! O que será que é pra fazer? Limpar o quarto! Hã? Tá um pouco bagunçado! Tive uma ideia! Vou trazer o cesto de lixo pra cá! E vou começar a recolher o lixo do quarto! Hã? Êêêêê! Agora vou guardar os brinquedos na caixa! Essa bola fica aqui! Hã? O livro! Vou guardá-lo com os outros! Bem aqui! Isso! As canetas coloridas! O lugar delas é na gaveta! É isso aí! Terminei a limpeza! Hã? Quem será? Oi! Ei! Devagar! Hã? Eu tinha acabado de arrumar tudinho! Hã? Olá! Eu sou o Kent! Eu quero ser um médico! Qual dessas roupas o médico usa? Não, não! Essa também não! Não, é essa também! Isso! Esta é a roupa correta! Êêêê! Agora eu quero ser um bombeiro! Qual dessas roupas o bombeiro usa? Não é essa! Essa também não! Isso! É essa que o bombeiro usa! Eu sou um bombeiro! Eu quero ser um fazendeiro! Qual dessas roupas o fazendeiro usa? Essa não é! Isso! É essa mesma! Eu sou um fazendeiro! Êêê! Eu quero ser um cozinheiro! Isso! Agora eu sou um cozinheiro! Êêê! Até mais! Inscreva-se para assistir outros episódios! Êêê!